Fala aí pessoal, beleza? Fabio Nara com mais um vídeo pra vocês do Paneláticos Tô continuando aqui a série de FIFA Ultimate Team no Calvário da 4ª Divisão Consegui aí vender alguns jogadores, juntar uma grana Fiz algumas contratações aí pro time Contratei aí o Gotts O Reus Contratei o Hummels O Lan Deu aí pra dar uma Uma boa Melhorada no time Agora vamos ver aí se vai Se eu vou conseguir jogar, né? Vendi um time francês que eu tinha montado aí Vendi ele todinho Daí muda tudo, cara Isso FC Knockout Vamos lá Preciso ganhar De qualquer forma Luz Guerreiros É um time da Liga Inglesa aí Eita porra Mas vamos lá Ele tem um time muito forte Ele tem Agüero e Eto'o no ataque Tem Ramírez Tem Paulinho É, tem um time ótimo ali Mas vamos lá Vamos tentar Depois dos dois últimos empates Vamos tentar aí pelo menos Pontoar, né? Tem seis jogos ainda por fazer Lá vem ele aí Olha, velho No segundo pau é foda, mano Cruzamento aí no segundo pau é É suicídio Vamos, faz Boa Lewandowski Robert Lewandowski No chão Tá bom Um a zero Belo passe de Blatikovski Isso Tem que tirar Tentar chutar já Porque se eu for Tentar dominar a bola E o caralho Eu vou Isso Vou fazer assim Todas que eu tentei dominar a bola Aí eu Me dei mal Golaço Foi bem, foi bem É muito rápido o time dele, velho Vamos, Mandzukit Vamos, Mandzukit Vamos, Mandzukit Boa No chão O cara quando vê O Mandzukit lá E o E o Lewandowski Lewandowski Tem esse aqui Só vou cruzar, né? Eles são muito bons também No chão Ótimos Finalizadores Então Vamos seguir aí E ele vai levando a bola Para o ataque Desarme O passe saiu no capricho Belo corte no meio do caminho Olha que boa chance Puta golaço Deixar limpar é foda Não, 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 não Caralho, tá difícil jogar o Tá difícil jogar qualquer coisa Pesa o FIFA, velho Caralho, que pênalti de filha da puta, mano De novo, cara De novo, de novo, de novo, de novo De novo Tá difícil, cara Tá difícil, tá difícil Foi uma cobrança com muita confiança Não deu pro goleirão Boa cobrança de pênalti É a que entra Não tem jeito E essa é o goleiro Sem jeito não, mano Essa porra não vai entrar Essa porra não vai entrar nunca Porra aí, ó Aí Se fosse eu que fizesse Era pênalti Expulsão do zagueiro E o caralho Caralho, filha da puta Não consegue dar um passe Pode sair o contra-ataque Plasticowski Dante A jogada saiu Era um lance difícil, hein Mas Curta saiu No cruzamento Olha o cruzamento Não tem jeito não Não tem jeito não Foi falta Ha 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 Não falta muito tempo no relógio E o jogo continua indefinido Deu bobeira a defesa forçada Ave Martínez Se não empatar agora Não empata mais Roubou a bola Sem falta Mais uma derrota injusta Ave Martínez A jogada vai pintando por aqui Mata Mais uma vez Garfado pela arbitragem Acabou Vai tomar no cu É pra ser rebaixado O agulho, velho Joguei melhor Que o cara E fui garfado Eu fui garfado Porra Tem que sair algemado Filha da puta Desse juiz Mano Tem uns 5 jogos aí Pra fazer 9 pontos Não 11 não 11 eu tenho que fazer É Fui garfado Garfado É beleza Vou ficando por aqui Até a próxima Abraço Tchau 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 Obrigado.